E sua marca hoje, com uma prosagem. Aqui o Giovani vai fazer o gol lá dentro! Gol! Grande abraço, meu parceiro. E de novo a Estofaria Girardi lá dentro! Gol! Sobrou pra Estofaria Girardi, João Vitor. Ultrapassou o Ju, que ele preferiu do outro lado. Gol! Inteligentemente esperou. Mas aqui não espera a Estofaria Girardi. Mais um lá dentro! Gol! Qual for? Giovani! Parou no Everton, a bola não sai. Giovani de novo lá dentro! Gol! Vitim, Vitim. Quem vê a Estofaria. Lá dentro! Gol!